Cê voltou lá de Campina, ganhei, frequentava todas as danças em bolo, bolo, bolo A ponta dizia legal, era bem respeitado, lá na rua do abojado ele estava só Cê talvez apareceu um tal de garrafão, e do povo cê voltou, cê tupar, rapaco Só que um dos quatro queves desapareceu, porque cê voltou em teu mesmo pra matar Garrafão, virou garrafa, fugiu lá de Campina, passou a ser chamada, vindo de penecilina Existiu no mundo meu, irmão, a lei da compensação Existiu no mundo meu, irmão, a lei da compensação Mas o dia traz outra coisa muito boa, Cê voltou foi aumentando a sua valentinha Na cintura ele trazia o sol e fechou, e soltava a brincadeira com uma policia Só estava indo para a casa, o Cê voltou não estava, e trocava o vaqueiro, mano, está cabendo Entre uma linha pra cima, deu como queria, Cê voltou pegou a trilha, desceu no maguento E Campina, ele mudou sem pra eles e na cunha, passou a ser chamada, disserinha, já para a unha Existiu no mundo meu, irmão, a lei da compensação Existiu no mundo meu, irmão, a lei da compensação